A receita de hoje é uma sobrecoxa assada no forno que fica uma delícia. Aqui eu tenho 4 sobrecoxas desossadas. Vamos temperar com sal a gosto, pimenta preta a gosto, 3 dentes de alho ralados, 1 limão. Mexa bem e deixe marinando por 40 minutos. Vamos preparar o recheio. 1 cenoura pequena ralada, 1 meia cebola bem picada, 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 8 fatias de bacon picado bem fininho. Agora vamos rechear nossa sobrecoxa. Vamos colocar um palito de dente para garantir que não vai abrir a nossa sobrecoxa. Para dar aquele toque especial, vou adicionar um fio de azeite e alecrim a gosto. Cubra com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 1 hora. Passada 1 hora, retiramos o papel de alumínio e voltamos com a sobrecoxa para o forno até dourar. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti